Quer aprender a mais deliciosa geleia de morango que você já provou na vida? Então, fica aí que essa está imperdível! E sem açúcar, sem cozimento, preparada em 2 minutos e a mais nutritiva que você já provou, porque é rica em ômega 3. A gente só precisou de 300 gramas de morango, 450, em torno de 200 gramas de fruta seca e, caso desejado, para enriquecer mais ela ainda, umas 50 gramas de chia em média, 30 a 50 gramas. A gente só liquidificou os ingredientes, ou seja, as frutas primeiro, depois as frutas secas, porque o morango tem que ficar perto do liquidificador. Só a chia que eu não bati e adicionei a chia para o final para ela dar a cremosidade e dar aquele efeito gelatinoso que ela dá, que ela literalmente prende a água e auxilia a formar a geleia. Então, é muito simples de fazer, muito barato, óbvio, a tâmara é um pouco mais cara, se você preferir. Troca tudo por uva passa, vai sair bem mais barato e mais acessível, mas a tâmara sai um pouco mais saudável, ao meu ver. Você pode fazer só com tâmara, ou só com uva passa, ou até mesmo outra fruta seca, sem problema nenhum. De qualquer forma, uma forma de incluir mais bagas, a maior fonte de antioxidantes da natureza, junto com alguns tipos de temperos. Então, vou lá, geleia de morango. O que essa geleia tem de bom aqui? Morango é uma fruta extremamente rica em antioxidantes, vitaminas, minerais, fibras, etc. E hipocalórica, ou seja, pouco açúcar, poucas calorias, você pode comer em bastante quantidade. Isso permite você comer em maiores quantidades. Além disso, temos tâmaras, que é um adoçante natural, uma fruta rica em nutrientes, com fibra, vitaminas, minerais, antioxidantes. Temos a uva passa também, que é uma fruta já um pouco mais natural, mas isso aqui ainda assim leva conservante, infelizmente. Mas você acha, às vezes, uva passa orgânica sendo vendida, que não tem conservantes. E a chia, uma oleaginose, que as pessoas consomem muito poucas oleaginosas, uma semente muito rica em nutrientes, inclusive ômega 3, para equilibrar o balanço entre ingesta de ômega 3 para ômega 6. Receita extremamente deliciosa, fácil de fazer, rendeu bem mais, mas é, eu acabei errando no pote, então sobrou um pouco ali no liquidificador. Isso é conservado facilmente na geladeira, pelo menos uns 3 dias, tá? E fica aqui a dica de geleia de morango natural sem açúcar, rica em ômega 3. Gostou do vídeo? Começa compartilhando, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo, se cadastrando na Mala Direta, se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, tem nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, nossos retiros e nossos cursos culinários online por mês, para você mudar de vida e aprender a viver de forma saudável. Quer me ajuda? Corre, fica ligado aqui na vinheta e vai lá no nosso site. Muito saúde frugal, até a próxima!